Já vem do tempo do vovô O gosto pelo vaquejar Desejos de ouvir distante Choro de perrante no estradão passar Enquanto descansava o gado Fazia um fogo pra esquentar Em volta todos os peões a sussurrar Canções em noites de luar Meu pai aprendeu seguindo Meu avó pelos sertões E hoje sigo os mesmos passos Porque sou pedaços de três gerações E hoje sigo os mesmos passos Porque sou pedaços de três gerações Sinais eu encontrei no chão Do tempo que bem longe vai E vem dos anos percorridos Até meus ouvidos Gritos de meu pai Num galho seco e torto eu vi A forma que um berrante tem Parece que o tempo parou Onde meu pai ficou Onde meu pai ficou Ele ficou também Meu pai aprendeu seguindo Meu avó pelos sertões E hoje sigo os mesmos passos E hoje sigo os mesmos passos Porque sou pedaços de três gerações Ens ou pagembro de três gerações Verão de estradas do sertões E hoje sigo os mesmos passos sinais, botões já se fizeram, flores ganham novas cores, velhos matagás. Menino hoje meu filho é, menino por aqui passei, a ele vou deixar a herança que quando é criança do meu pai herdei, meu pai aprendeu seguindo, meu alfabeto sertões, e hoje sigo os mesmos passos porque sou pedaços de três gerações, e hoje sigo os mesmos passos porque sou pedaços de três gerações.